E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3DUZ Hoje pra mais um vídeo de regras E hoje eu vou falar desse cara aqui Do Dwarfs Spring do Luis Bri Um game designer brasileiro Que já tem vários jogos aí lançados Inclusive a linha Dwarfs, que tem já O outono e o inverno E agora nós chegamos na primavera ou spring Jogo que foi trazido pro Brasil Precisamente, onde ela traduziu o manual E localizou o jogo pra nós aqui E é um jogo de uma arte, uma produção Muito bacana E hoje eu vou falar dele, vou falar as regras dele Eu vou fazer também um videozinho de review mais rápido Pra que a pessoa que não quer chegar só nas regras Que quer entender o jogo, como é que ele funciona, ter uma ideia Vou fazer, joguei ele Joguei ele com mesa cheia, com a galera do locações de puniões Adorei o jogo, achei muito legal É um jogo leve, assim Jogo médio leve, dá pra dizer, né Mas muito fácil de jogar, tu tem 6 ações possíveis Pra fazer, vocês vão ver Mas todas de resoluções muito rápidas E ainda 2 ações livres que tu pode fazer mais de uma vez Gostei demais, o jogo tem controle de área Tem um deck building bem diferente Que o deck funciona mais como um dado Tem construção, tem ali Coleta de recursos, né Tem uma questão de evoluções do dragão muito legal Então, hoje a gente vai conhecer as regras, então Do Orphys Spring Vamos lá como é que funciona Ver como é que funciona esse jogo Valeu! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar Muito bem, pessoal Então vamos aqui para as regras do Do Orphys Spring Vou começar pelo setup, visão geral E vou passando ação por ação Primeira coisa que a gente tem que fazer É montar esse mapa do mundo Que ele é formado por essas pétalas Existem dois tipos, existem os gramados E existem os terrenos selvagens Que são seis São duas montanhas, duas planícies e duas florestas São esses terrenos que vão ter esse simbolozinho aqui Por exemplo, da floresta Essa aqui é da planície e aqui é da montanha Tem dois de cada Tu vai pegar essas seis peças Vai embaralhar e vai colocar uma no centro Vai sortear ela aleatoriamente Vai botar no centro Depois tu vai pegar as cinco que sobraram Com todos os outros gramados Embaralhar novamente e vai distribuir aleatoriamente O manual diz pra tu ir fazendo um espiral aqui Pra formar esse mapa do mundo Então Pega a selvagem Separadas As seis Embaralha Bota uma aqui Depois pega todo mundo junto Embaralha E vai distribuindo aleatoriamente E por aí tu vai formar O mapa do mundo inicialmente Bom, depois disso Nós vamos formar aqui Essa parte que é a área de expedição Que eu não terminei ainda Pra mostrar pra vocês Que é o seguinte Tu vai pegar as cartas de monstro Que são essas aqui Tu vai embaralhar elas E vai abrir três Que eu já deixei aberto aqui Do que abrir o monstro Tu vai posicionar eles no mapa do mundo Como? Repara que eles tem aqui Por exemplo Esse aqui Esse aqui é um monstro Na montanha 2 Então eu peguei esse monstro aqui E coloquei Na montanha 2 E assim tu faz com os outros A aranha Tu tem que cuidar Que ela entra com três teias Então tu vai pegar esses marcadores de teia E vai colocar nos lugares de recurso Mais próximos a ela Que são esses três aqui Eu vou explicar isso aí depois Mas basicamente Tu não pode recolher recurso Enquanto ela estiver em jogo Naqueles espaços Feito isso Tu vai pegar o que? Tu vai pegar o resto dos monstros Vai embaralhar E vai colocar o que? Vai colocar seis deles Junto com esse outro deck Que é o deck de expedição Das aventuras que a gente vai fazer Então tu vai pegar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Vai devolver o resto pra caixa do jogo Vai embaralhar E vai abrir três aqui Então eu vou fazer isso Pra mostrar pra vocês Embaralhado Tu vai abrir mais três cartas aqui Se tu abrir um monstro Tu coloca ele no mapa Igual tu colocou os outros Outra informação importante é Se você é um monstro Num lugar onde já tem outro monstro Tu bota ele no terreno selvagem Mais próximo, né? Tu vai poder fazer isso aí Se aparecer mais monstros aqui Eles querem que ser colocados No mesmo lugar E aqui tá pronto Então o nosso baralho de expedição O que mais de baralho Nós temos aqui? O deck das fadas Tu vai embaralhar E vai botar aqui E vai entregar Uma fada pra cada jogador Essa carta pode ficar Na mão dos jogadores Eu vou deixar aqui mais pra baixo Pra não confundir Vou deixar aqui como sendo A mão dos jogadores Tu vai pegar os decks de dragões Que tem o nível 1 Nível 2 Nível 3 Tu vai pegar eles separadamente Então não precisa nem embaralhar eles Só o primeiro tu embaralha E entrega um dragão Inicial pra cada jogador Que vai deixar aqui no lado Onde vai ser a região Do ninho dele Então cada jogador Já começa com um dragão Com essa arte maravilhosa Desse jogo Que eu achei demais Então essa é a parte geral Tu vai deixar aqui também Os recursos Dinheiro, comida E madeiras separados Fazendo um estoque geral Bom, aí a gente pode ir aqui Pro tabuleiro do jogador O que o jogador vai receber? Ele vai colocar Os seus 7 anões Nesse espaço aqui Que é o posto avançado Nós temos aqui também As linhas de produção Onde a gente vai botar Esses aqui São os assentamentos Essas torrezinhas Aqui são chamadas As assentamentos Nós temos o nosso capitólio Onde vai ficar A nossa fortaleza aqui E esses são os itens Que você vai colocar Cada jogador também vai receber O seu baralho inicial Tu identifica o baralho inicial Por aqui Esse aqui é o do jogador azul Porque tem essas fitinhas azuis Embaixo da estrelinha Então cada um vai receber O seu baralho Vai embaralhar E vai deixar aqui Nessa parte Também dá A ficha de primeiro jogador A um jogador Aqui eu vou deixar o azul Sendo o meu jogador E nós botamos aqui também Esses marcadores Aqui, tá? Esses marcadores Eles são os marcadores De exausto Quando a gente usa os dragões E é onde vai ficar A reserva de dinheiro também De recursos do jogador Cada um recebe Quatro desses marcadores Ou seja, tu pode acionar Até quatro dragões Por era Muito bem, pessoal Agora a gente já começa Uma parte do jogo Que faz parte do setup Que é o quê? É alocar os nossos Dois primeiros assentamentos Começando pelo primeiro jogador O jogador vai alocar Um assentamento no mapa Depois vai indo assim Até o último jogador Que vai alocar dois E volta no sentido contrário Então nesse caso O azul vai botar um O vermelho volta dois E volta pro azul E eles vão colocar Os seus assentamentos Muito bem Regras de alocação De assentamento Que sempre vão valer E ainda vou explicar Algumas coisas depois Mais pra frente Tu nunca coloca assentamento Em regiões selvagens Então é proibido Colocar em regiões selvagens Tu nunca pode colocar Em água também Onde tiver uma água Tu não pode colocar E tu não pode colocar Um assentamento Onde já existe Um assentamento Onde é que tu pode Colocar assentamento? Tu pode colocar Assentamentos em gramados Ou em locais Que tem recursos Mas os recursos Pessoal Você tem que ficar atento Aos monstros Que estão em jogo Eu já vou explicar isso Porque já vai fazer Parte do setup Do jogo aqui Os monstros aqui Eles influenciam Em algumas coisas Durante a partida Então por exemplo Esse monstro Ele influencia na madeira O que significa isso? Se eu for no lugar Que quando eu boto O assentamento Eu vou recolher recursos Essa vai ser a ideia Sempre tu coloca O assentamento No lugar onde tem recursos Tu recolhe Mas como esse monstro Está em jogo Eu recolho só uma madeira Se fossem três madeiras Aqui que eu não lembro Se tem algum nesse caso Mas eu simplesmente Vou recolher uma madeira Enquanto esse monstro Está em jogo Esse outro monstro Afeta as fadas Que seria por exemplo Esse local Ao invés de recolher Duas cartas de fada Eu recolho só uma Enquanto esse monstro Estiver aqui Basicamente os recursos Os monstros são o que? Eles bloqueiam recursos A aranha Eu já expliquei Que ela bloqueia aqui A questão De três locais Onde não podem ser colocados Assentamentos Até ela sair de jogo E a arpia ainda Que é esse lindo bichinho aqui Ela não permite Que a gente faça A nossa segunda ação De expedição Que eu vou explicar Mais pra frente Bom Então voltando aqui Os jogadores vão colocar O recurso Então por exemplo Se esse jogador Colocar aqui Bom aqui é três dinheiros Então ele vai pegar aqui Três dinheiros pra ele O vermelho vai fazer A mesma coisa Então por exemplo Aqui ele pegaria Dois dinheiros Depois ele pode colocar Vamos dizer que ele coloca aqui Mas como esse aqui Tá em jogo Ele pega apenas uma fada E por último o azul Vamos dizer que o azul Vai colocar em algum lugar Pra pegar alimento Como não tem ninguém Bloqueando alimento Ele pega dois alimentos E pronto Estamos prontinhos Pra começar o jogo Ideia geral do jogo O jogo vai se dar Em até quatro eras Normalmente termina Em quatro eras E essa era tem algumas fases Que é o começo da era Que é mais ou menos Aquela parte de limpeza Do tabuleiro Que não vai acontecer Obviamente na primeira era Depois nós temos A fase de produção Depois a fase de ação Que é a fase principal E depois a gente tem A final da era Que pode se escanear Também o fim do jogo Então agora a gente vai falar Como é que funciona Cada uma dessas fases Porque em cada era Pessoal Nós vamos fazer Em cada jogador Fazer sete ações No momento que acabou isso A gente acaba a fase de ação E passa pra próxima era Mas vamos lá Vamos ver como é que funciona Cada uma das fases da era Pessoal O começo da era Não vai acontecer Na primeira era É o seguinte Tu vai retornar Todos os teus anões Pro posto avançado Esses anões podem estar Alocados no teu tabuleiro Pra fazer ações Que eu já vou explicar Ou aqui Foram explorar No mapa Então Essa aí vai ser a primeira coisa Tu vai recolher Todos eles De novo pro teu tabuleiro Pro posto avançado deles Se tu tiver usado dragões Por exemplo Tu exaustou um dragão Tu vai recolher a fichinha Pra dizer Deixar esse dragão pronto De novo pra próxima era E simplesmente Isso é o começo da era Que é essa fase de organização Retornar os anões E retornar os tokens Bom pessoal Aí a gente vai pra fase de produção A gente vai produzir recursos De acordo com as nossas linhas de produção Por exemplo O azul aqui Ele liberou uma comida E um dinheiro Então aqui na fase de produção Ele vai ganhar uma comida E um dinheiro Já o vermelho Ele liberou aqui Uma comida E uma madeira Então ele vai ganhar Uma comida E uma madeira Coisa importante Conforme tu for abrindo mais Tu vai ganhando mais recursos Isso aqui E a última Você tem que cuidar É que a última casinha De cada linha de produção Ela produz Aqui vai ficar melhor de ver Ela te dá recursos Essas E ainda te dá pontos De vitória No final do jogo Então a primeira fase É a fase de produção Na verdade Ela já é a segunda fase A primeira fase Foi a fase ali De início da área De limpeza E aí a gente vai Pra fase de ação Como eu falei O jogador vai fazer o que? No teu turno Tu vai fazer uma ação E o jogo vai indo assim Tu faz uma ação Passa pro próximo E vai indo assim Até que todos os jogadores Tenham feito suas sete ações E a gente acaba Essa fase de ação Muito bem Quantas ações possíveis tem? Tem seis ações possíveis E mais duas livres Rapidamente Quais são as ações? É construir um posto avançado Aqui Botando um anão Na linha que tu quer E tu vai tirar um posto avançado E vai botar no mapa Já vou explicar como Segunda ação É ativar um dragão Aqui Então tu vai usar o teu dragão E vai recolher as habilidades deles Outra ação que tu pode É recrutar uma fada Tu vai colocar um anão aqui E vai pegar uma carta de fada Do deck Aqui Nós temos a ação do Capitólio Que tu vai botar um anão aqui E tu vai construir a tua fortaleza E aí tu tem que gastar Sete recursos de cada Já vou explicar também Bom, aqui E nós temos também A fase de ação aqui De aventura Que é o que? Que na verdade É cumprir uma meta A gente vai tentar cumprir As metas que estão no jogo E a outra ação Que a gente pode fazer É mandar o nosso anão Para o mapa Para ele fazer uma exploração Que ele pode desencadear Algumas coisas Então agora Eu vou falar Cada uma dessas ações No detalhe Então vamos lá Vamos para a primeira Uma coisa bem importante Que eu esqueci de falar Ali na fase da produção É o seguinte O máximo que tu pode ter De cada recurso Durante o jogo É sete Se tu tiver mais de sete De um recurso Em algum momento Tu tem que pegar E descartar o excesso Então cuidado com isso Nunca pode ficar com Mais de sete Mas tem as ações livres Para poder equilibrar isso aí Muito bem Primeira ação possível Pessoal Que é construir um assentamento Então o jogador Vai colocar Num dos locais Que ele deseja Construir o assentamento Vai pegar esse assentamento E vai construir Continua valendo Não pode construir Em terreno selvagem Não pode construir água E não pode construir Onde já tem Um outro assentamento Agora é importante O teu assentamento Ele tem que ser construído Adjacente Um assentamento teu Ou um anão teu Como assim? O azul Só pode construir Nesses espaços aqui São adjacentes A esse assentamento dele Vou mostrar para depois Vocês a ação de exploração Vamos dizer que ele já tenha Colocado um anão Por exemplo Aqui O que que acontece? Esse anão faz com que Esse espaço também Seja adjacente Então ele pode construir aqui Ou ele poderia botar o anão Para depois vir aqui Construir E recolher o recurso daqui Lembrando sempre Para cuidar lá Os monstros Então essa é a regra De construção É a primeira coisa Tem uma coisa bem interessante Que você tem que saber Que é o seguinte Vamos dizer que o azul Está assim E ele colocou Um anão aqui Dentro desse espaço selvagem O espaço selvagem Enquanto tem um anão dentro Repara que fortalezas Não pode ter Ele conta como um terreno só Então tu vai estar adjacente A todos os tiles Que todos os terrenos Estão em volta dele Então por exemplo Tem essa situação aqui Eu boto um anão aqui Numa outra jogada Eu poderia construir Por exemplo Um assentamento aqui Por quê? Porque está adjacente Ao terreno Ou aqui né Para recolher recursos Melhor ainda Então tem que entender Essa adjacência aqui né Que o terreno selvagem Quando tem um anão ali Ele é adjacente A todos os terrenos Que estão em volta Da pétala Muito bem pessoal Segunda ação Ação do Capitólio Tu pode botar um anão aqui Para construir a tua fortaleza Para isso Tu tem que gastar Sete de cada recurso E aí tu vai fazer o que? Tu vai colocar A tua fortaleza Seguindo as mesmas regras De adjacência Dos outros A vantagem da fortaleza É que ela não pode ser Ação de Cartas de Fada Que eu vou explicar ali depois né E nem sofrer nenhum efeito de monstro Quando vocês a posicionam né Que lembra que eu falei Dos efeitos do monstro Então isso não afeta a fortaleza Quando tu posicionar ela Ou seja Se eu botasse ela aqui Se eu pudesse colocá-la aqui Esse monstro não afetaria Eu coletaria as duas madeiras Outra coisa que a fortaleza faz Que está marcado aqui No desenho aqui do tabuleiro É que ela te dá 5 pontos De retorno no final do jogo E o teu ninho aumenta em 1 O teu ninho é a quantidade de dragões Que tu pode ter No início tu pode ter apenas 5 dragões No momento que tu aumentou a fortaleza Tu pode ter o teu sexto dragão Muito bem Aí a gente vai pra ação do explorar Como é que funciona a ação de explorar Tu pode colocar Um anão teu no mapa Então tu pode por exemplo Colocar ele simplesmente Pra tu aumentar A tua adjacência Pra chegar em algum lugar Mas pode acontecer De tu botar ele Dentro de um terreno selvagem Quando tu coloca ele Dentro de um terreno selvagem Tu vai poder lutar Ou coletar Quando tu botar ele Em um terreno selvagem Que tem um monstro Tu vai lutar Como é que funciona a luta? Tu vai pegar no teu deck Vai embaralhar ele E aqui é legal do deck Que o deck Ele funciona muito mais Como um dado Ele não tem descartes Sempre tu compra coisas Ele usa Tu vai embaralhar ele novamente Como ele está Quando tu entra em um terreno Que tem um monstro Tu vai abrir cartas Igual a quantidade de anões Teus que tem lá Mais quantos assentamentos adjacentes Nesse caso eu tenho um anão E um assentamento adjacente Então eu abriria duas cartas Eu não poderia derrotar aquele monstro Vocês vão ver porquê Mas se eu tivesse mais esse terreno aqui Esse assentamento Eu abriria três cartas Então o que tu vai fazer? Tu vai abrir três cartas Uma Duas Três cartas E tu vai contar os machados que tem Nesse caso eu tenho quatro machados Esse monstro ele necessita de cinco machados Não derrotei ele Eu poderia usar uma carta de fada Tem cartas de fada que dão machado Pra derrotar ele E aí sim vencer ele O que acontece se tu derrota um monstro? Se tu não derrota um monstro Nada acontece Tu simplesmente perdeu talvez Teu anão fica ali e ele não sai Se tu vier de novo aqui A vantagem é que tu tem mais um anão Ao invés de três Agora tu já vai puxaria quatro cartas Muito bem Mas quando tu vence ele Derrotei ele O que tu vai fazer? Tu vai pegar a carta do monstro Vai tirar a miniatura do mapa A carta do monstro vem pro teu deck Repara que ela não dá recursos Mas ela te dá pontos de vitória No final do jogo Então tu vai botar ela no teu deck E vai embaralhar o teu deck Tu vai abrir uma nova carta aqui De aventura Olha só Nesse caso foi um monstro Então eu pegaria esse monstro E colocaria ele na montanha 1 Que está aqui Então o monstro entraria aqui E depois disso Tu ainda compra o que? Duas cartas de fada Se tu derrotou um monstro Tu vai ganhar duas cartas de fada Pra tua mão E essa é a ação de lutar Certo pessoal? Agora a gente pode também Fazer a ação de coletar Quando é que funciona a ação de coletar? É quando tu entra num terreno Que selvagem Que não tem monstro Então por exemplo Vamos dizer que esse jogador Vai aqui E ele entra aqui Bom Tu vai abrir a quantidade de cartas Da mesma maneira Do que a luta Então nesse caso Seriam quatro cartas Porque tu tem dois anões E mais os terrenos adjacentes Só que agora Tu não vai contar A quantidade de cartas E a quantidade de machados Tu vai contar a quantidade De mochilas que tu abriu Então o jogador azul Abriria aqui Uma Duas Três Quatro Ele abriu duas mochilas Bom Se ele abriu duas mochilas Esse terreno aqui Dá dinheiro Ele vai ganhar Duas moedas De dinheiro Então essa é a ação De coletar Que é desencadeada A partir do explorar Então repara O explorar Tu pode usar Tanto pra aumentar A tua adjacência Tanto pra combater Um monstro Ou como pra coletar recursos Próxima ação pessoal É invocar uma fada Tu vem aqui nesse local E tu pode invocar uma fada O que tu vai fazer? Tu simplesmente vai comprar Uma carta de fada Que eu já vou explicar Como é que elas funcionam Nas ações livres Mas é simplesmente aqui Tu vem aqui E compra uma carta Próxima ação possível É treinar Opa Melhor Não é treinar É ativar Comandar os seus dragões O que tu vai fazer? Tu vai vir aqui Vai escolher um dragão teu Pra comandar E vai pegar o que? Vai pegar Opa Desculpa O primeiro que tem que usar É esse espaço de baixo Que é importante lembrar Tu pode ativar Até dois dragões Se tu tiver Nesse caso o jogador Tem só um Ele só vai ativar uma Se ele tivesse outro Ele poderia ativar dois de uma vez E aí os dragões podem dar Por exemplo Esse aqui me dá sempre o que? Uma mochilinha Sempre que eu for fazer Explorar Eu já vou ter uma mochilinha a mais Então ele é bom pra recurso Depois eu posso evoluir ele Que eu já vou explicar Nas ações livres E assim por diante Tem dragão que dá mais machado Tem dragão que dá recurso Então depende muito do dragão Uma coisa importante Quanto for Se no mesmo turno Tu for a segunda vez Aqui Tu vai poder ativar Mais dois dragões Usando as suas outras Duas fichas Se não usou ainda E ainda Até o final do teu turno O teu poder de fada Fica dobrado Eu já vou explicar A ação de fada E vocês vão entender O que que acontece aqui E por fim pessoal A última ação Que a gente tem aqui Que é a ação De cumprir uma missão Vai pra uma missão Tu vai cumprir uma meta O que que acontece Tu vai botar Um marcador Eu já gastei todos Vamos dizer que o jogador Botou primeiro Nesse de cima Tu vai poder o que? Cumprir uma missão Que está aberta aqui E são as mais variadas missões Por exemplo Essa aqui é Ter três assentamentos E uma fada Ou melhor Três assentamentos E três fadas Aqui né Tem esse trezinho Três assentamentos E três fadas Esse aqui é ter três fadas E três madeiras Esse aqui é ter já Construído o último posto Aqui do dinheiro Repara Tu não precisa pagar Esse recurso Tu tem que apenas ter na mão Tu apresenta Olha eu tenho E aí tu ganha isso daqui Essa carta vem pro teu deck Tu embaralha né Vamos dizer que é o jogador azul Tu embaralha Essa carta vai te dar Mais ícones E também vai te dar A pontuação no final do jogo Tu bota e ela vem pro teu deck E tu abre Uma nova carta aqui No baralho Uma coisa importante Se tu fizer a segunda ação aqui Além de fazer A meta Tu pode descartar Uma carta do teu baralho Então tu vai escolher Uma carta lá no teu baralho E vai tirar ela Pra dar uma limpadinha No teu deck ali Pra ele ter a propriedade De funcionar melhor Pessoal Essa iconografia aqui É bem simples No manual aqui Vem toda ela explicada Então depois que tu olha Uma vez Tu já pega ela Muito bem Tá Bom pessoal O que que falta explicar Falta eu explicar As ações Essas Ações livres Que tu pode fazer Quantas delas tu quiser A qualquer momento No teu turno Tu pode fazer elas São duas Qual é a primeira Baixar uma carta de fada E aí pessoal As cartas de fada Elas funcionam assim Por exemplo Essa aqui tu ganha um recurso Pro teu nível de fada Como é que é o nível de fada O nível de fada Normalmente é um A não ser Que tu tenha feito As duas aqui De dragão Aí teu nível 2 Então aqui Tu ganha um recurso Por nível de fada Se tiver no nível 2 Dois recursos Aqui pessoal Tu troca O que? Tu troca Um anão Com outro anão De outro jogador ali Então tu vai lá E vai trocar eles de local O que que é isso pessoal? Tu vai poder trocar Um anão teu Com um anão do adversário O que é isso? Tu pode pegar Um anão aqui Do adversário Botar o teu No lugar dele E devolver o anão dele lá Então isso aí serve Para te movimentar No mapa Porque tu pode ganhar Adjacência Em outros lugares Pensando numa ação futura Bom eu não vou passar todas Mas tem uma outra Que eu quero falar Essa aqui É a mesma coisa Só que tu troca Postos de comando Assentamentos Essa daqui Pessoal Tu move Um espaço adjacente Dois anões No manual Tá escrito um No manual em inglês Também até Tá sem esse dois No manual em inglês Mas tu pode mover Dois anões Para o que? Para um terreno Em um espaço adjacente Lembrando Se teu nível 2 Tu pode fazer isso Mais de uma vez Duas vezes Aumenta o poder Das cartas De fada Então essa aí É uma das ações livres Tu pode fazer Quantas vezes quiser A qualquer momento Do teu turno E a última ação livre É treinar um dragão O que é treinar um dragão? É evoluir ele Pessoal Então ele funciona Da seguinte maneira Tu vai simplesmente Pagar o recurso Esse anão Esse dragão aqui Ele tá no nível 1 Pra eu poder Treinar ele Eu teria que ter 4 madeiras O que o jogador faria? Vamos dizer que ele tinha 4 madeiras Ele descarta a madeira Tu vai fazer o que? Tu vai lá no deck E tu não vai simplesmente Fazer o que? Tu não vai pegar Uma carta aleatória Tu vai procurar O teu dragão evoluído Isso eu achei muito legal No deck Tá aqui ele E tu vai colocar em cima Pronto Agora além do Repara Que além da mochila Ele também me dá Um machado Esse dragão E se tu evoluir novamente Tu vai fazer a mesma coisa Passando ele pra nível 3 E repara que também Ele ganha Te dá mais pontos No final do jogo E essas são Todas as ações possíveis Que tu pode fazer No teu turno Como eu falei pessoal Sempre cuidem aqui Os poderes do monstro A arpia Não vai permitir Enquanto ela estiver no jogo Tu fazer essa segunda ação Que é boa pra tu Além de fazer a missão Poder descartar uma carta Enquanto ela estiver no jogo Pode ser um problema E os outros ali Ficou mais claros São mais fáceis de entender Pessoal A era vai acabar No momento que todos os jogadores Tiverem usados Seus sete anões Usar os sete anões Tu vai fazer o que? Acabou a era Tu vai fazer o que? O que pode acontecer? Se tiver menos de seis cartas Aqui O jogo acaba imediatamente Nesse final da era Se não Tu vai pra próxima era E ao final da quarta era sim Não importa quantas cartas Tiver aqui Realmente aí o jogo Vai pro seu final Se o jogo vai pro final A gente vai fazer a pontuação A pontuação é muito simples Pessoal Tu vai pegar Todas as tuas cartas Que tu ganhou durante o jogo As cartas de missão De meta aqui Elas te dão um ponto Tu vai somar essa pontuação Tu também vai ter As cartas dos monstros Tu derrotou Tu vai somar os pontos Dos monstros Tu vai olhar os teus dragões Qual é o nível deles Em cima aqui Vai somar a pontuação dele Tu vai olhar a pontuação Que tu tenha liberado No teu tabuleiro Lembrando que Aqui esses postos No final liberam pontos Então aqui tu pode ter Até onze pontos Liberados No tabuleiro Por causa das construções E no final também Cada sete elementos Aqui Cada sete recursos Que sobrarem Te dão um ponto Quem tiver mais pontos É o vencedor Se der empate Quem tiver a carta De maior monstro No seu deck É o vencedor Se ainda der empate Quem tiver mais recursos É o vencedor Certo pessoal? Então essas aqui são as regras Do Do Orchids Spring Eu achei o jogo Super divertido de jogar Ele roda muito fácil Vai ter um vídeo de review Pra eu dar uma ideia geral E dar um pouquinho mais de opinião Mas hoje era só passar as regras Pra vocês aí Espero ter gostado Valeu Até mais Aquele abraço Música 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 Legenda Adriana Zanotto